É uma oportunidade de a gente poder, em nome do Ministério, apresentar um pouco da nossa visão do Sistema Nacional de Inovação e das mudanças legislativas que estão sendo promovidas nesse sentido. Então, eu vou rapidamente passar por alguns dados sobre produção científica e inovação no Brasil, que nos dão um diagnóstico de onde nós estamos e quais os principais problemas que a gente identifica. Vou fazer um pouquinho, uma abordagem teórica, um pouquinho sobre o Sistema Nacional de Inovação, como que a gente enxerga o relacionamento entre os diversos agentes e os mecanismos que permeiam esses relacionamentos. E, então, no final, chegar a discutir um pouco as propostas de aperfeiçoamento do marco regulatório, com destaque para a nova legislação, que foi sancionada agora no início do ano. Então, começando com alguns indicadores que nós temos do investimento e da nossa produção científica e de inovação. Esse primeiro gráfico mostra o dispêndio nacional de ciência e tecnologia e em pesquisa e desenvolvimento como percentual do PIB. Não sei se dá para ver aqui. Esse gráfico vai até 2013. Infelizmente, por um problema de disponibilidade de dados, nós não fechamos a conta entre 2014. Infelizmente, a gente tem que aguardar um ano para poder começar o trabalho de consolidação desses dados. Mas até 2013, a gente observa que houve não só uma trajetória positiva do PIB, como também um crescimento da participação do dispêndio nacional em pesquisa e desenvolvimento sobre o PIB. Então, nós temos, assim, um aumento real do investimento, do esforço nacional em pesquisa e desenvolvimento. Claro que a partir de 2014, principalmente agora em 2015 e em 2016, o PIB não vai mais apresentar o mesmo comportamento. E ainda que esses percentuais sejam mantidos ou que mantenham uma certa taxa de crescimento marginal, nós estamos encarando uma possível estagnação do nível de investimento nacional em ciência e tecnologia. Abrindo um pouco esse dado, para a composição desse dispêndio em pesquisa e desenvolvimento, numa comparação entre diversos países, abrindo o que é investimento público e o que é investimento privado. Nós temos no Brasil uma situação em que aproximadamente 50% a 55% do dispêndio é do setor público, e em torno de 45% em investimento privado. Não estamos muito longe em termos de composição com outros países que estão próximos da gente, como Espanha, Itália, Portugal, até mesmo o Canadá. Mas quando a gente observa os países líderes, aqueles que mais investem em pesquisa e desenvolvimento, como percentual do PIB, o que nos chama a atenção é justamente o aumento da participação do setor privado. Isso já nos indica, inicialmente, que para alcançar maiores níveis de investimento nacional em pesquisa e desenvolvimento, nós temos que começar a olhar para os mecanismos de investimento do setor privado nessa área. E esse quadro se torna ainda mais evidente quando nós nos damos conta, obviamente, da situação fiscal em que nos encontramos, que atinge não só os gastos da União, como talvez até com maior intensidade os investimentos estaduais em pesquisa e desenvolvimento. Então, esse é o primeiro foco de atenção que nós temos que ter, que é o estímulo ao investimento privado em pesquisa e desenvolvimento. Quando nós olhamos a nossa produção científica, aí fugindo um pouco da questão financeira e vamos um pouquinho mais para os resultados, nós observamos que a produção científica brasileira, medida por um dos critérios, que é a participação do Brasil nas publicações indexadas internacionalmente, nós temos tido um contínuo crescimento. E apresentando aí um ranking de produção científica como quantidade de artigos indexados e citações desses artigos, nós também temos uma posição de relativo destaque dada a situação da nossa economia e a nossa posição no mundo. No entanto, quando nós passamos para alguns indicadores que revelam o resultado disso para a inovação, eu acho que os números ficaram muito pequenos, mas aqui nós temos uma estatística de patentes triádicas, que são as patentes que são registradas nos Estados Unidos, no escritório europeu e no Japão. Os primeiros lá, o Japão é da ordem de 15 mil e nós estamos aqui na ordem de 76. Isso dá um pouco a noção da nossa participação, a diferença que nós temos entre o destaque da nossa produção científica e a nossa produção de patentes. Isso se revela, se mostra de forma muito evidente na nossa balança comercial de alta tecnologia, que ela é amplamente deficitária. Ou seja, alguma coisa está acontecendo que nós não conseguimos traduzir o nosso relativo êxito na produção científica em inovação, em maior competitividade internacional, principalmente nos setores de alta tecnologia. Uma das abordagens que a gente faz desse problema é o funcionamento do nosso Sistema Nacional de Inovação. Do que eu estou falando quando falo em Sistema Nacional de Inovação? São um conjunto de atores que envolvem o governo, as instituições de pesquisa, as universidades, as empresas, os pesquisadores, e as regras, os instrumentos que permeiam e pelos quais estes agentes se relacionam, que são as regras formais, a legislação, as regras informais, os costumes, a cultura das empresas, a cultura acadêmica, todo esse conjunto de fatores que a gente sabe que também influencia o comportamento e o relacionamento desses agentes. nós observamos que o nosso sistema de inovação ele tem um comportamento digamos assim, que tende a uma situação mais estática, que tanto o governo quanto as instituições de pesquisa como o setor privado, eles mantêm uma divisão mais ou menos rígida das suas funções, a pouca interação e pouco compartilhamento de funções. E nós acreditamos que para acelerar a tradução do conhecimento científico produzido na nossa academia em inovações e competitividade para a indústria, nós temos que ter uma outra abordagem de correias de transmissão em que essas entidades, esses agentes passam a funcionar de uma forma mais integrada, compartilhando um grau maior de compartilhamento de funções, um comportamento dinâmico e um diálogo mais permanente, romper as barreiras que impedem, que dificultam o relacionamento entre esses atores. E aí então é que nós nos voltamos dentro daquilo que nós, enquanto governo, podemos fazer, já que nós não podemos mudar a cultura das pessoas, então vamos mudar pelo menos a legislação e retirar as amarras e as barreiras que desnecessariamente complicam o funcionamento desse sistema. Nós temos então o que nós identificamos como problemas e aquilo que nós buscamos como solução, então nós temos um marco legal de grande insegurança jurídica que nós não sabemos exatamente que tipo de acordo nós podemos fazer com medo de que uma controladoria ou uma procuradoria alguma coisa venha nos dizer depois que tudo aquilo que foi feito é irregular e os agentes públicos ou privados se sujeitam a sanções que não antecipavam. Os custos de transação são elevados porque eu preciso ter muita consulta jurídica, muita burocracia, muito esforço desnecessário para que acordos e alianças sejam celebrados e incerteza também quanto à própria execução desses acordos. E que nós buscamos obviamente um quadro em que as regras sejam estáveis, sejam claras, de fácil entendimento, simples, o máximo possível, até porque nós estamos tratando com cientistas, pesquisadores, inovadores, eles não são juristas, são pessoas que trabalham com ciência, com pesquisa e com inovação, então eles têm que entender, tem que ser fácil para que esse público consiga entender as regras e se movimentar dentro desse marco legal e obviamente uma prestação jurisdicional tempestiva e eficaz para garantir o cumprimento dos acordos e daquilo que foi acertado. Nesse sentido, nós tivemos recentemente a sanção do novo marco legal de ciência, tecnologia e inovação, lei 13243, que altera uma série de leis já existentes, principalmente a lei de inovação, traz diversas novidades, eu não vou passar uma por uma, mas busca criar nas instituições de pesquisa uma cultura de inovação, demandando que essas instituições instituam políticas de inovação, reforçando os núcleos de inovação tecnológica nessas instituições, facilitando o estabelecimento de parcerias entre o setor privado e as instituições de pesquisa, permitindo o compartilhamento de infraestrutura, facilitando acordos de propriedade intelectual, que muitas vezes constituem grandes barreiras à celebração desses acordos, permitindo que pesquisadores públicos possam também dedicar parte do seu tempo para se dedicar ao desenvolvimento de inovação nas empresas, facilitando o direcionamento de recursos em projetos de pesquisa e inovação, a prestação de contas desses processos, que é um grande tormento para os pesquisadores, pesquisadores que gastam às vezes um mês do seu ano de trabalho só fazendo prestação de contas dos recursos que receberam, facilitar um pouco mais a vida desse público e também a questão das encomendas tecnológicas, que é uma política pela qual o governo vai poder contratar o desenvolvimento de projetos tecnológicos para a resolução de problemas específicos. Então, nós vemos essa legislação com muita satisfação que nós vimos o Congresso aprovar essa legislação, é realmente um novo marco legal, mas não só um marco jurídico, um marco histórico para o setor, porque esperamos que realmente isso possa nos levar para um sistema de inovação mais dinâmico, em que as parcerias entre as instituições de pesquisa e as empresas possam ocorrer de forma mais fluida, mas ele é apenas um primeiro passo. Nós sabemos que aqui no Brasil às vezes temos a cultura ou a ilusão de que basta uma lei e todos os nossos problemas serão resolvidos. A gente sabe que não é assim. Nós temos também que ter uma política consistente de ciência, tecnologia e inovação, estamos trabalhando nisso, o Ministério está finalizando a sua estratégia nacional de ciência, tecnologia e inovação no período 2016-2019, o texto já foi colocado em consulta pública no final do ano passado, recebemos várias contribuições, inclusive da Brascom e do setor de tecnologia e da informação. O texto definitivo deve ficar pronto ainda agora no primeiro semestre, está em fase final. Temos um outro desafio regulatório que é a regulamentação da emenda constitucional número 85 de 2015, que trata do sistema nacional de ciência, tecnologia e inovação, que é um sistema em que os entes públicos de todas as esferas de governo e entes privados deverão operar em regime de colaboração e dispõe que lei federal disporá sobre as regras de funcionamento desse sistema, então essa é uma nova empreitada que temos pela frente, construir essa nova legislação, que esperamos que também seja outro marco histórico na regulamentação do setor e de imediato estamos já trabalhando na regulamentação da nova legislação, muitos pontos carecem de regulamentação, seja porque a própria lei expressamente assim remete à regulamentação, seja porque são pontos que pela sua dificuldade de compreensão também precisam de um detalhamento maior em regulamentação. Estamos no âmbito do ministério com um grupo de trabalho já formado para tocar essa regulamentação, esperamos que até o final do mês de abril tenhamos uma primeira minuta já apta para abrir o diálogo com a sociedade, faremos também um processo de consulta pública, de audiências públicas e de diálogo com o setor, esperamos contar com a contribuição da Brascom e do setor, que é muito importante para nós, porque sozinhos nós não vamos conseguir fazer isso, chegar a um bom termo nesse trabalho. Então, é assim que nós vemos esses passos que nós estamos dando, são passos de uma caminhada, não se resume a isso, são mudanças na legislação, mas nós sabemos que além da legislação é preciso muitas vezes também mudar a cultura e o próprio comportamento e a forma como as pessoas vão aceitando essas mudanças legislativas. Muitos instrumentos novos, jurídicos, muitas vezes eles são primeiramente recebidos de uma forma com resistência até com rejeição, mas ao longo do tempo eles vão sendo absorvidos e vão sendo implementados e acabam gerando as melhorias esperadas. É assim que nós entendemos, estamos otimistas com esse trabalho, estamos motivados para dar continuidade e contamos com a colaboração de vocês. era isso, muito obrigado, passamos aí a fase de debates. Obrigado.